Eu nunca esqueci o que meu pai me disse uma vez. Filho, tudo o que você tem é graças ao tênis. Você vai me prometer que antes de ir embora dessa vida, você vai devolver ao tênis tudo o que ele te deu. Para estar no nível dos melhores jogadores do mundo, eu tive que trabalhar muito meus fundamentos, minha estratégia de jogo e, principalmente, correr muito atrás da bola. Eu publiquei três livros, sou comentarista de tênis desde 2012 e nas clínicas me questionam por que eu não passo para as pessoas tudo o que eu aprendi. Então, resolvi juntar todo o meu conhecimento e, durante dois anos, estruturei um curso para elevar o nível do seu jogo. Você vai aprender todos os fundamentos do tênis com dicas práticas, desde o exercício na quadra, a estratégia mental. Mas você não vai fazer tudo isso sozinho. Além do conteúdo das aulas, eu vou te acompanhar de perto, online, para te dar mais detalhes e tirar as suas dúvidas. Esse curso é para você que joga tênis independente do nível e quer melhorar. Para você que nunca jogou e quer começar. Para você que quer uma vida mais saudável e até para você que aspira uma carreira profissional. Eu quero que você pegue todo esse conhecimento e vá para a quadra colocar tudo isso em prática. E aí 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 E aí